E você que quer ter um espaço mais gostoso em casa, na cozinha, no dormitório, tudo no devido lugar, um armário correto. Gente, a Rei das Cozinhas faz tudo pra você. Faz orçamento, faz um projeto especial também, Wagner. Exatamente. É muito simples comprar com a gente. Se você tem a planta, traz a planta, a gente vai fazer o projeto, orçamento, no computador, na hora, sem compromisso nenhum. Se não tem, é só telefonar. E tem essa variedade toda, cozinhas bonitas, as melhores marcas, tem preço bom e o pagamento você pode fazer em sete vezes. Vamos dar uma ideia de preço, Wagner? Vamos lá, tá? Essa daqui que eu vou mostrar agora é a cozinha Delano, modelo Pérola. Ela completa sete parcelas de R$219,00, só não acompanha o granito, que também a gente faz. Tá bom, então é só perguntar, o pessoal vai indicar pra você dos granitos, dos armários, essa disposição inteirinha, gente, sete pagamentos de R$219,00. Tá bom esse preço, hein? Exatamente, tá muito bom. Agora aqui, ó, projeto por computador, eles fazem pra você aproveitando cada cantinho. Cada espaço. E aqui tem mais um preço na promoção, aquela cozinha que pode ser feita em duas cores, né? Isso, essa cozinha toda esquina, modelo latinha, ela pode ser feita em gavetas, cristaleira na cor verde, azul e amarela, as cores da seleção brasileira. Sete parcelas de R$159,00, completinho também. Sete de R$159,00 e as cadeiras? As cadeiras é brinde Rei das Cozinhas. Brinde da Rei das Cozinhas. E tem mais, hein? Falar em brinde, gente, acima de R$1.000, você vai ganhar de presente essa cafeteira aqui, ele vai mostrar pra você. Exatamente, acima de R$1.000,00 a cafeteira brinde e no mês da Copa, até o final da Copa, 10% de desconto pra quem chegar dizendo, eu assisti o Shop Tour. Então é isso aí, além do preço de promoção, tem mais 10% de desconto, tá fácil, fácil. É só deixar seu espaço muito mais gostoso com a Rei das Cozinhas. Avenida Ibraquera, R$2.490, Moema. É, 5420332. Avenida Tucuruvi, 591 no Tucuruvi. 69528273. Avenida Paulo Facini, R$1063, Guarulhos. 2091669. De segunda a sexta das 10h às 20h, sábado até às 18h. Domingo não abre, né? Domingo não abre. Aproveite, Rei das Cozinhas. Vem correndo.